Olá, muito boa tarde. Começa agora o AgriMercado, o mercado agrícola no meio do dia aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hoje é quinta-feira e um dia novamente turbulento no mercado financeiro. Deu uma folga ontem, hoje tudo disparando aqui. Começa pela cotação do dólar, com a disparada agora de 1,6%, já chegou até a subir mais na abertura dos negócios do dia, quase 2%. Agora R$ 5,65, R$ 5,65 a cotação da moeda americana. Ao mesmo tempo o índice Bovespa, o mercado de ações, despecando aqui, queda de 2,1% nesse início de tarde. O que está acontecendo com o mercado financeiro? Primeiro, a repercussão daquele pronunciamento do ministro da Economia, Paulo Guedes, no final da tarde de ontem, é dizendo que vai encontrar uma maneira de furar o teto de gastos aqui para contemplar a nova aspiração do presidente Jair Bolsonaro de levar o Bolsa Família, agora com o novo nome de auxílio Brasil, para R$ 400,00. Como não tem dinheiro disponível no orçamento, ao invés de se cortar custos, vai se aumentar a despesa. Se aumentar aqui, furando o teto fiscal, com a admissão do próprio ministro da Economia. E isso repercutiu muito mal no mercado financeiro. Ontem o dólar tinha fechado até em baixa. Hoje tudo volta ao que aconteceu já na terça-feira, dólar disparando. E o índice Bovespa na B3 despencando. Bom, lá fora, lá fora o índice Dow Jones na Bolsa de Nova York fechando, aliás, operando nesse momento com queda, 0,3%. O índice DAX em Londres também com queda, 0,2%. Xangai na China fechou com leve alta de 0,2%. Petróleo despencando, 2,6% em Nova York, 2,4% de queda na Bolsa de Londres. Mercado voltando, retrocedendo aqui para a faixa de 81, 83 dólares o barril. 83,70 agora há pouco em Londres, o tipo Brent, que é referência para o mercado internacional. Em boa parte, é um comportamento que reflete preocupações novas com a saúde da economia mundial. Especialmente com a China. O PIB chinês vem decaindo, vem frustrando expectativas. Economia chinesa está dando sinais de empacamento aqui. Tudo isso repercute negativamente nos mercados. Na Europa, novas incidências de Covid, seja no Reino Unido, em outras partes da Europa, especialmente na Europa Oriental, a reincidência de casos de Covid, de número de mortes também. Tudo isso preocupando novamente o comportamento do mercado e afetando aqui ativos de vários tipos. O petróleo é uma dessas vítimas nesse momento. O que mais? Mercados de comodidades agrícolas. Soja caindo em Chicago nesse início de tarde de quinta-feira, queda de 1,1%. Milho 0,9% também caindo. Trigo também corrigindo. Ontem tivemos alta dos três grãos, hoje uma correção que o pessoal vendendo pouco. Trigo também caindo, um ponto percentual. O que mais? Arroz em Chicago, arroz em casa também com queda, 0,3%. Na Bolsa de Nova York caiu algodão, algodão subiu ontem, hoje despeca, na verdade, uma queda forte, uma correção forte de 2,9%. Café arábico também caindo, 1,3%. No lado positivo da tabela está o açúcar. O açúcar subindo um pouco, 0,3%. O açúcar laranja está disparando hoje, 2,5% de alta. E o cacau também sobe 0,8%. Muito bem, feito o retrato aí do mercado financeiro de comodidades no meio do dia. O mercado segue em andamento. A gente vai dar uma conferida também no nosso mercado físico aqui, no mercado interno, os principais com maiores interesses dos nossos produtores. Mas antes disso, vamos para a nossa entrevista ao vivo agora, para dar uma conferida como é que anda a safra nova aqui pelo Brasil. A gente está tentando contato com Ângelo Ximenez, que é presidente do sindicato do lado de Dourados, lá no Grosso do Sul. Acho que não está disponível ainda. Então, a gente vai em frente com o nosso noticiário de hoje. Vamos dar uma conferida agora no nosso mercado físico, então, para dar uma antecipada. Preços da soja no mercado interno. Vamos botar nossa telinha aqui para dar uma conferida como é que estávamos prestar soja nas principais praças de comercialização aqui no Brasil, na manhã desta quinta-feira. Olha, Porto Paranaguá, com alta para R$ 174,00 por saca de 60 quilos. Em praças nas regiões produtoras, aqui temos aqui Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, subindo também para R$ 172,00, alta de 1,8%. Valorizações também em Cascavela, no Paraná, em Rondonópolis, no Mato Grosso. Sorriso também, com a valoração de 1,3% para 1,61, com R$ 161,00. Dourado, Mato Grosso, mais 0,6% para R$ 162,00. Uberlândia, 0,3%. E o principal alteração aqui em Barreiras, no Oeste Baiano, 2,5% para R$ 162,00 por saca de 60 quilos. Valorizações também em Balsas e também em Pedro Afonso, lá no Tocantins. Vamos ver o milho. Milho, mercado físico aqui, com alterações para os dois lados aqui. Nós temos o preço do Porto Caimbo, 0,2%, em Paranaguá, R$ 87,00 por saca. Cascavela está com queda aqui, 0,6%, ou estava pelo menos pela manhã, R$ 89,00. Por outro lado, tem altas aqui também, Dourados, 1,2% para R$ 83,00. Rio Verde, 0,2% de valorização. Uma queda aqui em Uberlândia, mercado bastante regionalizado, né? Uberlândia com queda, 2,2% para R$ 87,00 por saca. Aumento em Carazinho, Rio Grande do Sul, em 1,1%, com R$ 89,00 por saca de 60 quilos. Bom, um pouco a gente vê mais cotações do mercado físico, mas antes disso, vamos dar com o vídeo das notícias desta quinta-feira. Tem muita informação nova aqui, de interesse de todo o nosso público. Então, vamos para a primeira aqui, que é o que eu já comentei. O efeito... Já está disponível o nosso entrevistado? Ok, então, vamos primeiro para a nossa entrevista, desta ao vivo, desta quinta-feira. Eu converso agora, então, com o Ângelo Chimenez, que é presidente do Sindicato Rural de Dourados, lá no sul do Mato Grosso do Sul. Presidente, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender aqui no nosso agrimercado. Bom, o nosso assunto é ver como é que está a situação das lavouras aí na região. O plantio deve estar a mil por hora já. Mato Grosso do Sul, normalmente, se planta um pouco mais cedo que em outras regiões. Tudo andando bem em termos de clima e avanço no plantio da soja. Presidente, muito boa tarde. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos. Realmente, nós ficamos um período, o inverno, foi um dos invernos mais secos que tivemos em toda a história, praticamente, do Mato Grosso do Sul. Tivemos grandes perdas com as culturas de outono e inverno, tipo milho e também de inverno, tipo trigo, triticale, aveia, por conta da estiagem e depois por conta das geadas consecutivas. Por outro lado, na virada do mês de setembro para outubro, iniciaram as estações da chuva. Começou a chover bastante, até tivemos aí na última sexta-feira chuvas com ventarias muito fortes, que causaram alguns estragos, principalmente na cidade, mas o volume d'água está suficiente para que possa ocorrer o plantio. Nós temos, acredito hoje, que não tenha nenhuma plantadeira dentro do galpão. Acredito que todas as plantadeiras estão nas lavouras, mais para o sul do estado, mais fronteira com o Paraguai, fronteira com o Paraná. São as regiões que já estão mais adiantadas no plantio, acreditamos que a metade da área prevista do Mato Grosso do Sul, mais no sul do Mato Grosso do Sul, já está semeada. E mais o centro-norte, que é um plantio um pouquinho mais, espera um pouquinho mais no mês de outubro. Eu acredito que seja entre 25% e 30% no centro-norte. Então, nós estamos em pleno plantio, somos sabedores que os agricultores têm um parque de máquinas muito superior àquilo que ele tem a necessidade. Então, como a janela nossa é curta, principalmente pensando na outra cultura que vem, que é o milho e safrinha, então nós temos assim, acreditamos que até o fim desse mês, que já está próximo aí, temos nove dias para terminar esse mês, nós acreditamos que a maioria das áreas do Mato Grosso do Sul estejam plantadas. Presidente, tem muita gente se queixando aí de atraso na entrega de insumos, fertilizantes, de glifosato e outros insumos, além do preço que saltou para as alturas aqui, isso está acontecendo por aí também, não? É, está acontecendo, mas assim, o que a gente ocorre aqui na região, por exemplo, agora nós já estamos com os produtos do milho e de safrinha sendo entregue já, né? Os químicos, daqui a pouco, na virada do ano, nós vamos ter já sementes aí, que quanto menos tempo ficar a semente armazenada aqui, que a temperatura é muito alta, melhor. Mas, na safra de verão, 21 e 22, a safra que nós estamos em tela agora acontecendo, ela, diríamos assim, que na região o efeito é pequeno, né? O efeito maior para o glifosato, algumas empresas venderam para o agricultor e não tiveram todo o produto para entregar. Como foi favorável a esse período que eu falei de estiagem, por um período muito grande, e também por geada, isso fez também que fizesse o controle natural das ervas daninhas, que é onde o glifosato age. E aí houve, assim, nós tecnicamente reduzimos um pouco a dosagem do produto, né? Tecnicamente recomendada, e aí a gente foi. Quanto aos outros produtos, o adubo, ele subiu do mercado, ele agora voltou novamente com preços às alturas, porém, eu diria assim, como o agricultor comprou bem antes, não teve muitos problemas, exceto a do Mato Grosso do Sul está, a previsão é de abrir 450 mil hectares nessa safra de verão de 22. Então, essas áreas de abertura talvez falte um pouco, mas o mercado já está se ajustando, né? Teve um problema de entrega e coisas similares assim, mas o que a gente tem visto no campo, o problema maior foi com relação ao glifosato, né? E também aos derivados aí, já com a proibição do paraquate, com os outros produtos aí para substituir o paraquate aí, que foi uma situação também um pouquinho difícil. Mas eu acredito que para essa safra que está acontecendo, não foi o problema, assim, o problema mais grave. Para a próxima safrinha, para a próxima safra de milho, a safrinha, que é a safra mais semeada no outono e inverno aqui, já tem previsão de falta de produto, principalmente adubo para quem ainda não fez a sua aquisição. Bom, presidente, qual é o cenário em termos de área de plantio? Você citou aí que tem abertura de áreas aqui, imagino que sejam regiões de pastagem, né? De pecuária. É um aumento muito grande. Qual é o que está se esperando em termos de soja e também para a safrinha de milho aí, em termos de avanço de área? Nós temos um avanço de área de 450 mil hectares informação da SEMAGRO, que é a Secretaria de Agricultura, né? Aqui no Estado. E nós devemos ter em torno de 3 milhões e 500 mil hectares de soja semeada no Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul está se descobrindo. Quantos sojicultores saíram do Sul, Paraná, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, iam para o Mato Grosso e iam para outras regiões. E nós temos muitas áreas, os 79 municípios que tem no Mato Grosso do Sul, muitos dos municípios, os teores de argila, que é a quantidade de solo que retém mais água, né? Que o pessoal preferia ir hoje. Eu diria para vocês que não tem nenhum município, 79 municípios do Estado de Mato Grosso do Sul que não tenha pelo menos um pouco de soja. Então, nós temos aprendido a trabalhar, principalmente corrigindo o perfil do solo, né? E é onde consegue reter mais umidade, atingir melhor aonde tem mais umidade no solo e aonde tem condições de abrir essas fronteiras agrícolas. Então, nós estamos descobrindo o Mato Grosso do Sul. O governo do Estado tem ajudado bastante através das secretarias de agricultura e também de desenvolvimento, principalmente de infraestrutura, que tem melhorado bastante as estradas e o acesso e o espanhamento da produção. Quanto ao milho e safrinha, nós acreditamos que essas áreas do Mato Grosso do Sul, praticamente 100% do que é soja, é milho e safrinha. Nas regiões externas que a gente chama mais marginais, terras de teores de argilas menores, mais areia, aí você faz meio a meio. Então, nós acreditamos aí que dos 3 milhões e meio, nós devemos ter 2 milhões e 200 mil hectares de milho e safrinha, a previsão para a próxima safra, outono e inverno, 22. Presidente, tanto para a soja quanto para milho, a gente está vendo preços ainda bastante favoráveis no mercado, mas como o custo aumentou bastante também, a situação ficou um pouco mais preocupante, um pouco mais apertada. Como é que está essa relação entre preço e custo de produção nessa safra nova, por exemplo? Então, a semente, ela foi um item que elevou bastante, tudo é travado em dólar ou a subida do próprio, as commodities, soja e milho, que são as principais culturas aqui da região. E nós acreditamos que os dois, as duas, adubo e semente foram que, além, a semente não teve falta, teve até, está normal o fornecimento. Agora, adubo, além da falta, a subida foi demais. E também as máquinas agrícolas, principalmente para esses empresários que estão abrindo área, o preço subiu mais, o trator de dois, de três anos para cá triplicou o preço e também é a falta do produto. Hoje você adquire uma plantadeira, um trator, para te entregar daqui a um ano, e você fica na fila, algum agricultor nos reportando ao Sindicato Rural a semana que passou, ele comprou um produto, já pagou, que era para utilizar no plantio da soja, já plantou a metade da lavoura dele e não chegou ainda o produto que era para chegar em agosto. Então, nós temos, além de subir bastante, nós temos aí a questão também da falta do produto. Nós acreditamos que o preço da soja que está hoje praticado no mercado, em torno de R$160,00, soja disponível, soja em cooperativa R$154,50, R$156,50 nas cooperativas, e mais R$160,00, R$162,00 soja disponível nos armazéns. Então, nós acreditamos que, se nós tivermos uma safra normal no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso do Sul e no Brasil, nós devemos ter, após a safra, após a safra, com o estoque mundial, já que o Brasil se tornou o maior produtor mundial de soja, nós acreditamos que, após a colheita, esse preço deve rebaixar. Nós acreditamos que ele deve rebaixar pela oferta de produto. O que está mantendo o produto ainda a esse preço é o dólar, o câmbio, a alteração do câmbio. Dificilmente nós tenhamos alguma situação melhor para aumentar esse preço, exceto se houver alguma crise mundial, alguma coisa que está fora da alçada do setor agropecuário. E quanto ao milho, nós temos aí, o milho teve no início da safra uns preços muito competitivos, chegando próximo a R$100,00 aqui. Hoje nós estamos em torno de R$80,00, então está tendo escassez de milho, o milho da safrinha. Então nós acreditamos que esses preços devem se manter de milho, até a entrada da nova safra agora, que é a safra de verão, que é fevereiro. Após também essa entrada da nova safra, se for uma safra que nós acreditamos que seja boa, também nós acreditamos que deva haver um rebaixamento de preço. Não somos economistas, mas pelas análises de mercado, e o que a gente faz a leitura do que tem no mercado mundial, acreditamos que é isso que deva ocorrer. Presidente, tem muita soja já vendida, antecipada, e safra nova? Milho eu acho que pouco, mas soja já deve ter bastante já. Milho praticamente não teve nada vendido, principalmente as vendas são travadas na cultura anterior, quando está terminando a colheita do milho, faz a opção de travar produto, então praticamente nós tínhamos uma expectativa muito grande de preço, praticamente não teve nenhum travamento de preço, exceto quem comprou a cooperativa, fez travamento em troca de adubo e semente. Com relação à soja, também aconteceu a mesma situação, então o produtor na safra 2021 deixou de ganhar muito recurso, a maioria do pessoal travou em torno de R$90, e quando chegou à safra, em torno de R$150, estava a diferença aí de R$60 a R$70, então o pessoal também não travou muito produto, nós acreditamos que tem de trava de produto de soja, em função de troca também com adubo e semente, em torno de 25%. Bem diferente do cenário que nós tínhamos na safra passada 2021, chegamos aí a trava até de 70%, onde teve aqueles preços aí de R$90, onde o produtor, diríamos assim, lá travou o preço, segurou, mas tem aquela sensação de ter deixado de ganhar, não perdido, mas deixar de ganhar, em alguns casos, uma bela fortuna, dependendo do tamanho de área e do volume de produto que aquele produtor tinha para disponibilizar para a venda. Sem dúvida. Para finalizar, presidente, o Mato Grosso também produz trigo, a safra deve estar já em final de colheita, deu para colher uma boa safra de trigo ainda ou foi prejudicada pelo clima também? Nós tivemos uma situação também semelhante, a cultura, a trigo é uma cultura tipicamente de inverno, nós, a partir do momento, lá na década de 80, 90, nós tínhamos toda a área de soja era trigo, em 94 entrou o milho e safrinha, daí, como o milho e safrinha começou a virar, virou uma comod, então o produtor, o produtor, ele semeia recurso financeiro, ele não, tipo assim, não, quando o CETRIN bancava aquele valor lá, o valor do preço mínimo, o agricultor ia bastante, então, o Mato Grosso do Sul hoje diminuiu muito a área de trigo, o trigo, como tipicamente de inverno, aguentou aquela estiagem, né, o trigo precisa de menos água, que o milho e safrinha, porém, deu aquelas geadas, teve seis geadas consecutivas, atingiu também, então nós tivemos grandes perdas também na cultura de trigo. Por outro lado, nós vamos ter outras alternativas de culturas para a próxima safra 22, nós, através das fundações, através da Embrapa, outros órgãos de pesquisa, como o milho e safrinha é muito temerário você fazer a semeadura após mês de fevereiro, nós vamos ter muitas culturas alternativas, mix, mix de inverno aí, palhada, principalmente para formar amigueto, aveia, as braquiárias de uma forma geral, e também outras culturas para controlar pragas nematóides, enfim, então nós vamos, assim, aquela ânsia do agricultor de colocar toda a área dele, que era soja, para milho, para essa safra nós acreditamos que vai haver aquilo que a pesquisa sempre preconizou, os assistentes técnicos preconizaram também, é de você diversificar um pouco mais, deixar menos os ovos, não só numa cesta, no caso do milho e safrinha, que foi um prejuízo muito grande para o agricultor, e nós acreditamos que para a safra de inverno, outono e inverno, dessa próxima safra aí, nós vamos ter muitas alternativas aí, isso é bom para o Estado, é bom que nós começamos a diversificar, muitas indústrias vindo para cá, e com certeza, esses outros produtos que vão ser produzidos, vão ter, vão ser, atender a demanda local aqui do nosso Estado, e também para, para outros Estados mesmo, porque também para exportação. Muito bom, diversificação sempre é muito bom, colocar todos os ovos numa cesta só, é extremamente importante. Muito bom, eu conversei com o Ângelo Chimenez, que é presidente do Sindicato Rural de Dourados, lá no sul do Rio Grande do Sul, um dos mais importantes polos de produção agrícola do nosso país. Presidente, muitíssimo obrigado pela entrevista, sucesso aí com a safra nova, e até uma próxima oportunidade. Muito boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, e sucesso para a safra, que Deus continue nos abençoando, e mandar as chuvas necessárias aí, possamos colher uma boa safra, não só no Mato Grosso do Sul, como em todo o Brasil, e em todo o mundo. Perfeito, muito bom. Ok, vamos em frente então com o nosso agrimercado desta terça-feira, não, perdão, quinta-feira, estou adiantando aqui. Bom, agora sim, vamos ver lá. Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta quarta-feira que o governo pagará R$ 400,00 de auxílio Brasil, o novo auxílio Brasil, agora, antigo Bolsa Família, até dezembro de 2022, no final do ano que vem, mas que ainda estuda a forma de alterar o teto de gastos para pagar o benefício. O fato é que o pronunciamento dele ontem causou muito estrago no mercado financeiro, conforme a gente mencionou já no início deste programa. Vamos ver o que foi que ele falou. Segundo Guedes, existem alternativas em estudo para viabilizar o pagamento do benefício, entre elas, rever o teto de gastos, acabando com a ruptura existente entre as correções do teto e das despesas obrigatórias. Com isso, o governo poderia abrir espaço fiscal no orçamento de 2022. O Ministério da Economia também pode deixar de fora da regra fiscal a parcela do auxílio, que não cabe no teto. Essa licença para furar o teto seria limitada a pouco mais de 30 bilhões de reais em 2022, informou o ministro. E olha, o Brasil tem conquistado o mercado internacional com o seu arroz de excelente qualidade, especialmente aquele produzido no sul do país, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Exportações, particularmente pelo Rio Grande do Sul, têm avançado muito ultimamente, mas esse ano está um pouquinho complicado. Mesmo com problemas logísticos, os embarques de arroz avançaram esse ano, mas a alta do custo do frete está dificultando bastante o nosso comércio externo deste cereal. Segundo o levantamento da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, a Biarroz, os embarques somaram cerca de 130 mil toneladas no mês passado, volume 66,6% maior que o de setembro de 2020. Na mesma comparação, as importações diminuíram 49%, para aproximadamente 79 mil toneladas. Com isso, a balança comercial do arroz teve um saldo positivo de 51 mil toneladas no mês. Cuba, Venezuela, Senegal, Serra Leoa e China foram os principais destinos do produto no período. Mesmo com os resultados positivos, o segmento ainda enfrenta dificuldades no mercado global. O aumento dos preços do frete marítimo tem prejudicado as exportações de arroz, especialmente para mercados que importam produtos de valor agregado maior, como o Peru e Estados Unidos. Muito bem, vamos para a segunda parte do nosso mercado físico. Vamos ver agora os preços do boi gordo no mercado interno. O preço do boi continua bastante pressionado aqui por conta da paralisação das exportações de carne bovia. Não tem nenhum sinal aqui de retomada imediata das exportações para a China. Nosso principal mercado, tudo parado, significa represamento de carne no mercado interno, consequentemente, pressionando aqui os preços do boi também no interior do país. Nesta quinta-feira pela manhã, tem uma queda aqui em Marabá, no Pará, R$ 260,00 pela rouba, uma queda de 1,9%. Demais praças estabilizaram um pouquinho depois das quedas dos últimos dias. Mas nenhum sinal aqui de retomada de valorização em nenhuma das praças que a gente acompanha diariamente, enquanto essa situação não se resolver lá fora em termos de exportações normalizadas. Vamos ver o café? Preço do café no mercado físico, tem alta aqui no sul de Minas, R$ 1.240,00 por saca de 60 quilos, 0,8% a mais do que ontem. R$ 1.250,00 no Cerrado Mineiro, também em valorização de 0,8%. Já o Conilão com uma queda, queda forte em algumas praças aqui. Vitória e Espírito Santo, por exemplo, R$ 745,00, um tomo aqui de 3,2%, pelo menos até amanhã desta quinta-feira. O que mais? Vamos ver o arroz rapidinho. preços do arroz no mercado físico, com queda na média aqui de 0,5%, preços no interior do Rio Grande do Sul, como em Santa Maria, por exemplo, R$ 72,05 pela saca de 50 quilos do arroz em casca. Algodão em pluma, vamos ver o algodão. Algodão em pluma com preços de estáveis, é um pouco mais firme, 0,2%. São Paulo, capital R$ 5,95, algodão em pluma aqui pela Libra Peso, estável. O que mais? Temos ainda o próximo produto é feijão, é isso? Feijão com alguma queda aqui, cristalina, Goiás, o carioca aqui, menos 4,3%, R$ 225,00 por saca. O que mais? Temos farelo de soja, não, não tem mais nada. Estou vendo o trigo aqui, o trigo com preços estáveis, Rio Grande do Sul, R$ 1.480,00 a tonelada, Paraná Mini 600. O trigo deu uma valorizada nos últimos dias, acompanhando o mercado internacional e o câmbio. Nós ficamos por aqui com o nosso agrimercado desta quinta-feira, lembrando que 18h30, final da tarde, estamos de volta com o consultor Agromais. Por enquanto, ficamos por aqui, uma boa tarde e até mais. com o consultor Agromais.